Aleluia! Interessante, irmãos, que nós vamos... Deus colocou algo no meu coração para falar com vocês. Eu queria voltar atrás, assim, lá do pessoal que passou pelo milênio, né? A virada do milênio. Todo mundo aqui passou pela virada do milênio. Ninguém é novinho, assim, a ponto de não ter passado na virada do milênio, né? Então, na virada do milênio, irmãos, muita coisa aconteceu, assim, em relação à profecia. Tinha Nostradamus que tinha profecia do Nostradamus, aquelas coisas todas. O pessoal ficou com medo que o mundo ia acabar, aquela coisa toda, né? Mas também, no ano de 2000, houve muitas profecias em relação ao Brasil como celeiro das missões. Quem lembra disso? Muita coisa. Pessoas de fora do país profetizavam o Brasil. O Brasil vai ser o celeiro das missões. O Brasil vai ser o estopim de um grande avivamento. Nós estamos em 2019. E o que aconteceu? Por que que não aconteceu tudo o que foi profetizado? Naquele momento, eu me lembro, eu estava em 2000, eu estava em um projeto vindo a 9 de Irajá. E eu sentia um mover realmente espiritual. Vocês creem em batalha espiritual? Amém? Vocês todos creem em batalha espiritual? Todo mundo crê aqui? Amém? Então, havia um mover espiritual. Por isso que estava vendo muitas profecias sobre o Brasil. Mas, por outro lado, existe também um mover espiritual do lado do inimigo. E aí é o ponto que eu quero chegar nessa noite com vocês. Porque o inimigo, ele também usa do mover espiritual para paralisar a nossa vida. Infelizmente, o que aconteceu é que ele paralisou a vida do homem brasileiro. Como? Tirando o sacerdócio. O que que acontece? Hoje em dia, o homem, ele se encosta na mulher. A mulher é que ora? Quando a gente fala assim, reunião de oração. 70, 80, 90% da reunião de oração só tem mulher. Estou falando uma mentira? Isso é um papel do homem. Diga, eu sou um sacerdote. Não, mas diga, mas eu sou um sacerdote. Isso foi uma astúcia de um inimigo, porque ele já agia assim há muito tempo. Porque se a gente for ver nas guerras antigas, quando Israel travava a guerra com os filisteus, com os amorreus, toda vez que o inimigo invadia Jerusalém, a primeira coisa que ele fazia, ele destruía o templo. Porque o inimigo sabe quem é o nosso Deus. Então ele sabe como paralisar o povo de Deus. Ele destruía a adoração. Ele destruía o sacrifício. Ele destruía o sacerdócio. Você pode ver que na maioria das vezes, ele poupava os príncipes, poupava, né? O Nabucodonosor levou o Daniel para a Babilônia, um príncipe de Israel. Ele poupava os príncipes, mas eles não levavam os sacerdotes, porque eles sabiam que se eles tirassem a adoração, o sacerdócio, eles paralisavam o povo de Israel. Você entende isso? E nessa noite, eu quero mostrar para vocês, que a partir de hoje, eu quero decretar, profetizar, que o sacerdócio do homem vai ser restituído para a igreja da Ipã. A igreja de Ipã. Você recebe isso no teu coração? Existe algo acontecendo aqui no céu, o céu está sendo movido, mas nós, como sacerdotes, temos que nos posicionar para que isso seja derramado e podemos abençoar a nós e a nossa família. Amém? E uma coisa que é importante, por que o Satanás, ele tira o sacerdócio do homem? Eu fiz aqui uma lista aqui de coisas. Como identificar a falta do sacerdócio? Primeiro, quando você perde o sacerdócio, você perde a reverência. Hoje, a coisa mais fácil que tem na igreja, começa o culto, as pessoas, se você chegar ali, culto, culto, que eu estou falando, culto geral, é domingo. Você começa o culto, tem gente ali fora, conversando. Tem gente ali fora, conversa fiada. Tem gente ali fora, falando, não é? Eu duvido que numa mesquita, ou num templo de judaico, isso aconteça. Eu duvido. Porque eles sabem, eles levam a sério. Por isso que o cara que vai numa mesquita, o cara que é, ele explode uma bomba, porque ele, por alá, ele confia no Deus dele. Agora, e nós, que temos o Deus verdadeiro? Pessoas que estão no culto, estão vendo Facebook, estão vendo WhatsApp. Tem gente que fica com o celular, ele não consegue desligar o celular, parece que se eu ver, a vibração que dá do celular aqui, porque ele bota no silencioso, porque ele não é bobo. Mas a vibração deixa ele meio oriçada, ele não sabe, ele tem que pegar o celular para poder saber qual é a mensagem, porque a mensagem que vem do WhatsApp é mais importante do que a mensagem que está sendo pregada aqui. Isso é um indício de falta de sacerdócio. Porque se eu tenho sacerdócio, nada vai atrapalhar a mensagem que sai desse lugar. Você entende isso? Outra coisa, se perde a comunhão e a intimidade. A fé é enfraquecida. Anula a compaixão pelas almas perdidas. A gente fica vendo assim, como é que a gente pode, eu fico assim, aconteceu esse caso de Suzana agora, se você tem um sacerdócio, a primeira coisa que você faz é orar. Hoje, o sacerdote está indo da igreja, acontece uma coisa dessa, uma tragédia dessa, o cara só fica, poxa, que triste. E você tem o poder de mudar toda essa situação dentro de você, mas você, por não ter o sacerdócio, você só fica triste. Poxa vida. Aconteceu em Brumadinho, a mesma coisa em Brumadinho, tragédia, tem gente que hoje, até hoje ainda não foi encontrada, e você só ficou triste. Mais uma notícia triste. Mas se eu tivesse o sacerdócio, eu colocaria meu joelho no chão e começaria a interceder e as coisas iam mudar no Brasil em nome de Jesus. A gente fica em uma situação onde a gente fica em uma inércia por falta do sacerdócio, irmãos. Outra coisa, outro ponto. Se perde a alegria de estar na igreja. É outra coisa que quando a pessoa não tem o sacerdócio. A Bíblia diz o quê? Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que fala assim, tem gente que está assim, vou falar, não acontece aqui não, vou falar assim, o exemplo que acontece só lá fora. E hoje tem igreja, caraca, tem igreja hoje. Igualzinho o Salmo, né? E tem igreja hoje, caramba. Tem o futebol, caramba. Falta de sacerdócio. não cultuamos mais, isso é, isso é, meu Deus, não cultuamos mais, vem à igreja para assistir um culto, sou um espectador, e crio padrões pessoais para um culto de sucesso. Tem gente que vê o culto, irmão, só para assistir. Ele não vem cultuar mais não, ele vem assistir. Quem é que vai fazer o louvor hoje? Hum, é ele, Hum, não gosto dele não. não gosto. Aí ele começa, já entra mal, porque ele já viu quem vai fazer o louvor, já tira o sacerdócio dele, já fala, Hum, não gosto dele não, fala pra caramba. Ah, meu Deus. Meu Deus. Aí começa a olhar, crente ventilador, tem um crente que chega na igreja, fica assim, ó. Ele olha para tudo, menos o que é importante. Sério. Fica assim. vira um crítico, porque não tem sacerdócio, ele vira um crítico, ele começa a ver defeitos, ele começa a analisar a palavra, só ele analisa a palavra. Aí ele começa, ele olha, se tivesse cantado aquele louvor, era melhor, aquele louvor, vim de casa com aquele louvor na cabeça, pô, não tinha que ter cantado aquele louvor. Ele começa a fazer assim, e vai perdendo, e vai perdendo. e vai perdendo. Deus não te chamou para ser um espectador, Deus te chamou para ser um ator coadjuvante, irmãos. Ele é o ator principal, e você é coadjuvante, você ajuda ele. Amém? Amém? A idade se torna uma justificativa para não estar bem espiritualmente. Tem gente que já passou de uma certa idade, aí já começa a falar assim, pô, deixa isso como mais jovem, pô, tô cansado, vou orar, pô, já orei pra caramba. deixa isso como mais jovem. Irmãos, a Bíblia diz que a carne perece, mas o Espírito se renova dia após dia, cara. Você é jovem por dentro, independente da tua idade. Moisés foi chamado para libertar o povo com quantos anos? Quem sabe? 80. Ele saiu de 40, com 40 do Egito, ficou 40 fora, do Egito, é, e 80 anos. Arão, Abraão começou o ministério dele com 75 anos. Então não tem que desculpa de idade não, gente. Isso é falta de sacerdócio. E tem, por outro lado, tem jovem que tem espírito de velho, tem jovem que, tem gente que você fala, assim, o cara não quer fazer nada, quer fazer... Adolescente, então, oh, meu Deus do céu, tem adolescente em casa, para acordar, é uma dificuldade, aquela coisa. Eu não sei o que acontece com adolescente, a gente já foi adolescente, mas acho que a adolescência é diferente, porque os adolescentes hoje parecem que não querem nada, não querem nada, é meio dia, acordam meio dia, eu nunca acordei meio dia na minha vida assim, de adolescente, sempre acordei normal, ia para a escola, não sei se é porque também tinha escola de manhã cedo, sete horas da manhã, não tinha tempo nem de acordar, eu tinha que acordar cedo, né, mas hoje não, aquela coisa, minha filha lá, misericórdia, para tirar da cama, e você fala, a pessoa parece que está fora de si, falou ela, ah, aí eu pergunto alguma coisa, o quê? Parece que é uma coisa engraçada, eu nunca fui assim, mas amém, nessa geração que é assim, mas a pessoa começa a colocar a idade como desculpa para ter uma vida espiritual pobre, em nome de Jesus, você é jovem, você é jovem, até você, enquanto houver fôlego de vida em você, Deus vai te usar, amém? Abra a palavra aí, até falando sobre isso, sobre, é Salmos, Salmo, cadê? 92,14, quem achar, lê alto aí, por favor. Amém? Amém? Na perícia ainda darão frutos, então, não entra nessa, isso é diabólico, dizer que você está, isso é diabólico, amém? ainda mais, se você tem 40 anos, você não é velho, cai na real, você não é velho, tem pessoalzinho que eu estou chegando aos 40, já passei dos 40, minha cabeça é de 20, eu não, eu não, eu não fico com esse negócio, quando eu estou em reunião assim, que vai em festa de adolescente, eu fico com os adolescentes, eu não gosto de ficar com os caras, mais maduros, porque os caras começam a falar assim, pô, estou com dor aqui, eu estou com não sei o que, eu fiz exame, Jesus, eu fujo, eu fujo, estou fora disso, vamos lá, me torno um religioso, quando não há sacerdócio, eu me torno um religioso, e muitas vezes um fariseu, critico tudo, isso eu já falei, mas é interessante que o fariseu, quando Jesus falava dos fariseus, qual era o problema do fariseu? Ele cobrava aquilo que ele mesmo não vivia, por isso que Jesus fala que raça de víbora, porque eles cobravam as coisas que eles mesmo não viviam, então às vezes, a gente por não ter o sacerdócio, a gente cobra nossos filhos, a gente cobra as pessoas, a gente bota palavras desse tamanho no WhatsApp, Jesus irmãos, tem palavras do WhatsApp que é assim, o cara parece que é o crente do WhatsApp, e das mídias sociais, um negócio desse tamanho assim, então, por quê? Porque ele quer que as pessoas vivam aquilo que ele acha que é, ele cria até um evangelho próprio, o fariseu cria um evangelho próprio, por falta de sacerdócio, vamos lá, o louvor vira música comum para entretenimento pessoal, e só participe dependendo do meu estado de espírito, cara, Dede está aqui, meu ministro aqui, Dede está aqui do louvor, gente, é um absurdo, como é que eu fico vendo pessoas, a gente está fazendo louvor, e tem gente que está assim, louvor, louvor é honrar o teu Deus, independente do que está sendo tocado, de quem está cantando, é louvar o teu Deus, é como um patriota, que quando toca o hino nacional, bota a mão no peito, e começa a cantar, ele honra o seu país, e sente honrado petecer aquele país, então você precisa se sentir honrado, e petecer ao reino de Deus, gente, eu tenho que ter honra, louvar, está cantando, eu estou louvando, eu tenho que saber, porque eu fico vendo lá, eu chego assim, engraçado, tu vai no Maracanã, toca o hino do Flamengo, o cara chora, chora, no Vasco, o cara, o cara pula, mas aqui na igreja ele está, eu não sei o que aconteceu, ele virou crente, não pode mais pular na igreja não, não pode fazer mais nada não, Maracanã ele fala, até xinga, fala, sabe, ele reage ao que acontece no jogo, mas na igreja ele está aqui, inerte, parado, falta de sacerdócio, a oração, vira algo automático, é almoço, para dormir, e incomoda, porque se eu falasse, às vezes eu falei aqui agora assim, ora com o teu irmão, o cara, o cara já fica assim, orar com o meu irmão, ele se incomoda, ele se incomoda, mas quando a coisa aperta, meu irmão, o cara vira um intercessor, e a gente que é movido a crise, a problema, o cara nunca aparece na reunião, tem um pessoalzinho, foi engraçado, tem uma reunião aqui, da nossa, do forte oração, que é toda sexta de manhã, o cara nunca aparece, nunca apareceu, e tem um dia que o bichinho apareceu, eu falei, caramba, está aqui irmão, estou passando por um problema grande, forte pastor, sem vergonha, então oração, é só quando o negócio está pegando, é isso que a Bíblia diz, quando o negócio pegar, orar e sem cessar, é isso que ele fala, a Bíblia fala, falta de sacerdócio irmãos, olha, isso aqui é sério, o dízimo, deixa de ser um princípio divino, e passa a ser uma conta, que vence todo mês, o cara não tem prazer nem de dizimar, ele vence, ele joga, se ele pudesse, ele botava um elástico no envelope, ele jogava ali no gasofilácio, e voltava, é a verdade irmãos, a gente olha, enquanto você vê pessoas, que dizimam, com alegria no coração, porque eu dizimo, com alegria no coração, porque eu acredito no Deus, que me deu o salário, eu sei que aquilo é uma primazia, gente, quando eu conheci Jesus, na época era com cheque, eu recebi meu contra-cheque, a primeira coisa que eu fazia, era, recebi o contra-cheque, a primeira coisa do cheque, o dízimo, aquele dinheiro não é meu, é dele, tem gente que dá dízimo, depois de pagar as contas todas, e se sobrar, porque se não sobrar, Deus, pô, ó, Deus vai compreender, isso é quebra de princípio, irmãos, quando você age assim, falta sacerdócio, a oferta vira um investimento pessoal, eu dou e recebo pelo menos o dobro, porque tem umas pregações, que se você ofertar, você receber sete vezes mais, então você já fica pensando, opa, dou mil, sete mil de volta, vira investimento, de uma cultura que foi criada, da prosperidade, que o cara, se ele oferta, ele é próspero, se ele oferta, não, se ele oferta, Deus vai abençoar, irmãos, não é assim que funciona não, a Bíblia diz que você, o que a mão direita faz, a outra, sabe, são, existem coisas que você não tem que fazer, porque você vai ter resposta, você faz porque você ama, você quando investe no filho, você investe por amor, se tiver retorno amém, se não tiver amém, porque eu amo, então quando eu oferta, eu tenho que ofertar com amor gente, eu tenho que chegar aqui, ofertar, botar a oferta, crendo que a oferta vai ser benção para a obra, mas não no intuito de retorno, não, porque o pastor falou que se eu der, eu ganhar sete vezes mais, ou pelo menos o dobro, então tira isso do coração, isso é falta de sacerdócio também, amém? A falta de sacerdócio, abre brecha para o pecado, adultério, fornicação, maledicência, pornografia, tem crente, cara, tem crente que vive pornografia, tem gente que está na igreja, vive pornografia, tem gente que está na igreja, que adultera, tem gente que está na igreja, que é malicioso, e a gente precisa entender, que em nome de Jesus, eu sou um sacerdote, amém? Diga, eu sou um sacerdote, com mais força, eu sou um sacerdote, amém, nos tornamos preguiçosos, mornos e conformados com o mundo, tem gente que está assim, está vivendo, está, não sei, vivendo ou sobrevivendo, sobrevivendo, está sobrevivendo, em vez de ser, uma coisa que o pastor Emerson falou aqui, que eu falei, no domingo, quem teve domingo aqui de noite, não, foi de noite, das flechas, ele falou, foi de manhã, de manhã das flechas, foi de manhã, que ele falou, que a igreja não está na terra, para se defender, a igreja está na terra, para atacar, mas sem sacerdote, você não consegue atacar, irmãos, você só se defende, nos tornamos frios e insensíveis, precisamos reagir, a palavra e a presença, abre para mim em Lucas, 24, 32, é que eu não botei aqui, se alguém puder abrir, por favor, Lucas 24, 32, vem alguém, voz bonita aí, aí, isso foi, são dois discípulos, que encontraram Jesus, no caminho de Amaos, lembra dessa passagem, então, eles não conseguiam ver, que era Jesus, mas aí, de repente, quando Jesus sai, os olhos se abrem, ele fala assim, era Jesus, mas era interessante, porque, quando ele falava, e falava das escrituras, nosso coração ardia, gente, nosso coração tem que arder, quando a palavra sai desse lugar, você precisa começar a reagir, sabe, é uma coisa que, que o pastor falou aqui, eu não creio assim, eu sei que ele falou, porque, mas isso é uma coisa que está geral, a homem é frio, a homem é frio, a homem é devagar mesmo, a homem é devagar, eu vou no Maracanã, não vejo a homem devagar não, irmão, não vejo não, é coxinga, quando quase sai o gol, eu só vejo ele assim, reage, pessoal, tudo reage, e aqui na igreja, você se parava, você é um vencedor, uhum, tu é mais que vencedor, uhum, pôs nas suas pisaduras, e você foi curado, sei, o que é isso gente, a palavra tem que começar, a ter um rebuliço, eu creio uma palavra, que eu creio um rebuliço, porque o Espírito Santo, está dentro de mim, e quando o Espírito Santo, de lá fala, esse aqui reage, foi assim que aconteceu, com a, com a, é, Jesus, né, Maria, quando chega a Isabel, e quando Maria, salva a Isabel, o, o João Batista, o que ele, reage, você não pode ficar, com essa vida inerte, sem reação, quando ouve uma palavra, eu estou falando aqui, eu estou crendo que, a palavra está gerando, algo dentro de você, eu creio nisso, a palavra está gerando, algo dentro de você, a palavra está gerando, algo dentro de você, eu vejo isso, porque eu profetizo, que as correntes, que te amarram, quando você entrou aqui, está tudo sendo destruída, está tudo sendo rompida, tudo aquilo, que impedia você, de reação, nessa noite, vai acabar, porque o Espírito Santo, está descendo sobre você, está trazendo uma nova realidade, na verdade, não uma nova realidade, a sua realidade, porque o que você está vivendo, não é realidade, é o que o diabo, colocou na sua mente, eu quero afoguear você, em nome de Jesus, eu sinto, o Espírito Santo, se movendo nesse lugar, eu sinto ele, se movendo nesse lugar, ele está chegando, ao teu coração agora, fecha teus olhos, eu sinto o Espírito Santo, e eu quero profetizar agora, o fogo, o fogo dentro de você, eu quero profetizar, o fogo de Deus, dentro de você, eu quero profetizar, que essa inércia, que essa paralisação, que aquilo que Satanás, conseguiu colocar na sua mente, que te paralisou, acabou hoje, no poder do nome de Jesus, sacerdócio, sacerdócio, esse ambiente, Senhor Jesus, enche esse ambiente aqui, Senhor, que aquilo que eles, tiveram como expectativa, nesta noite, eles sejam surpreendidos, porque teu Espírito Santo, está fazendo algo maior, do que eles possam pensar, e imaginar nesta noite, Senhor, eu creio nisso, Senhor Deus, eu creio nesse teu poder, que vai se manifestar, nesse lugar, Deus, eu quero que eles reajam, Deus, que eles comecem, a dar glórias a Deus, Deus, que eles começam, a falar aleluia, Senhor Jesus, eu quero que eles, começam a reagir, homens frios, nunca mais, vai haver homens frios, na Ipã, em nome de Jesus, é ação, Deus, é ação, Senhor Jesus, tem uma, uma nota aqui, do, a W12, que ele falou, isso há 50 anos atrás, ele falou assim, fomos criados, para nos relacionarmos, com anjos, arcanjos, e serafins, sim, com o próprio Deus, que ele criou a todos, fomos chamados, para sermos como águias, voando livremente, pelos ares, mas que, agora, afundamos, a ponto de estarmos, ciscando, ao lado de galinhas, comuns, nos quintais das fazendas, isso assim, eu penso, e é o pior, que poderia ter acontecido, a este mundo, isso há 60 anos atrás, ele falou isso, e na verdade, é uma coisa, que está sendo real, nos nossos dias, mas, isso acaba hoje, em nome de Jesus, uma coisa, que eu quero, que você diga, para o teu irmão, assim, você precisa ser, entusiasmado, fala para ele assim, você precisa ser, entusiasmado, fala para o outro irmão, do outro lado, você precisa ser, entusiasmado, sabe porquê, eu fui ver, o que que, o significado de entusiasmado, olha só, entusiasmo, é um grande interesse, um intenso prazer, uma dedicação, uma dedicação ardente, uma paixão, uma veemência, com o que se fala, ou escreve, entusiasmo, é uma admiração, um arrebatamento, uma explosão de alegria, uma hesitação, de maneira exagerada, com relação, a etimologia, aqui que está, a chave, a palavra entusiasmo, se deriva do grego, entusiasmo, está ruim aqui de ver, entusiasmo, que significa, ter um Deus interior, ou estar, possuído, por Deus, você literalmente, você é uma pessoa, entusiasmada, ter um Deus interior, ou estar, possuído, por Deus, gente, isso é literal demais, para a gente, nome de Jesus, gente, nome de Jesus, fala agora, que você entendeu, o que é entusiasmo, fala com mais fé, você é um cara entusiasmo, entusiasmo, você é um cara entusiasmado, 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 você tem Deus dentro de você, amém, amém, vamos lá, segunda crônicas, 29, abre aí por favor, segunda crônicas, 29, o rei Ezequias, nessa época aqui, na época de segunda crônicas, 29, ele começou o seu reinado, ele herdou um reino falido, vamos lá, deixa eu achar isso aqui também, ele herdou um reino falido, porque seu pai era o rei Acais, e o rei Acais foi um rei, foi um rei que foi cruel, um rei que se afastou de Deus, um rei que sacrificou seus filhos, em prol de um Deus lá doido lá, ele sacrificou seus filhos, então o rei que era de Israel, mas que foi totalmente fora, totalmente alto, mas aí Ezequias vai, vamos lá, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos, em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizeram a Davi seu pai, ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e as juntou-se na praça oriental, eu vou te dar mais ou menos um aspecto que estava acontecendo aqui, Ezequias herdou um reino falido, não havia exército, não havia adoração, não havia nada, mas a primeira coisa que ele faz, é reparar a porta do templo, por que que ele reparou a porta do templo, eu fiquei, Deus, por que que o Ezequias reparou a porta do templo? Abre 1 Coríntios 6,19 aí, você vai entender por que Ezequias já reparou a porta do templo, 1 Coríntios 6,19, Diz o que? Nós somos o? Já acharam? 1 Coríntios 6,19, Nós somos o? O que? Santuário, Nós somos o templo, ou não sabeis que o vosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, diga-se, eu sou o templo, eu quero restaurar o sacerdote, que o sacerdote quer em mim, O que acontece? Ezequias, ele manda, consertar as portas do templo, por que? Porque, enquanto as portas do templo, não tiverem, não tiverem consertadas, a porta, abre para qualquer coisa, ok? Se você não consertar uma porta, a porta abre para qualquer coisa, então você como templo, você precisa consertar, a porta do templo, o que são as portas do nosso templo, eu como templo, o que é a porta do templo? São os sentidos, visão, olfato, paladar, me ajuda aí, audição, e tato, se eu quero restituir o sacerdote, eu preciso restaurar essa porta, por que? Eu preciso fazer com que, as coisas que estão vindo de fora, que trazem impureza, para dentro de mim, não entrem mais, vocês entendem isso? Porque, o pecado, entra pela visão, pela audição, pelo que se fala, pelo que se come, pelo que se toca, então, eu quero dizer para vocês, que hoje, você vai consertar, a porta do teu templo, amém? Levanta sua mão comigo, não tem como restituir o sacerdócio, sem consertar a porta do templo, então agora você vai colocar a mão, nos seus olhos, em nome de Jesus, coloca a mão nos seus olhos, Deus, eu coloco agora, como profeta nesse lugar, Deus, a restauração, da porta da visão, do nosso templo, Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo, que os meus olhos fazem, preenche, meus olhos veem, que me fazem, ó Deus, ter, ó Deus, sentimentos, que não provém de ti, ó Deus, eu quero agora dizer, Deus, que isso tudo está sendo restaurado, na minha vida, aquilo que eu vejo, que me prejudica, Senhor Deus, não vai mais fazer, não vai mais acontecer, porque agora, meus olhos vão estar tapados, pela unção do teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero profetizar, que teu olho santo, está sendo derramado, sobre a visão do teu povo, dos homens desse lugar, dos sacerdotes da Ipã, estão sendo agora, Deus, restaurada a visão, está sendo restaurada a visão, dos teus filhos, coloca a mão agora, no teu ouvido, nos teus ouvidos, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, outra porta, que existe no nosso templo, que precisa ser restaurada, e está sendo restaurada agora, no poder do nome de Jesus, aquilo que eu escuto, aquilo que eu ouço, Deus, ó Deus, começa a filtrar, eu quero começar a filtrar, através do teu Espírito, tudo aquilo que eu escuto, aquilo que Pai, vai ter trazido, ó Deus, sequelas, coisas ruins, para dentro da minha mente, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, a porta dos ouvidos, sendo agora, ó Deus, ó Deus, reparadas na vida do teu tempo, que somos nós, no nosso tempo, Senhor, no nome de Jesus, coloca a mão na sua boca, agora, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, aquilo, que entra na minha boca, aquilo que sai da minha boca, Senhor Deus, eu quero agora profetizar, que eu vou, que o que vai sair da minha boca, vai ser para edificar, o que vai sair da minha boca, Senhor Deus, vai ser para abençoar, o que eu vou ingerir também, aquilo que eu vou comer, Deus, será a coisa que vai abençoar, o meu corpo, mas também o meu Espírito, Pai, no nome de Jesus, eu quero me alimentar, com a tua palavra, eu quero me alimentar, Deus, ó Deus, com as coisas que são do céu, com as coisas espirituais, por isso, no nome de Jesus, Deus, repara a porta, do paladar, da minha boca, Pai, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, Deus, eu quero profetizar, Deus, quero que, essas mãos agora, que estão levantadas, Deus, as mãos que estão levantadas, nesse lugar, estão sendo santificadas, os pés, estão sendo santificados, Deus, o teu Espírito Santo, está agindo agora, na vida deles, Pai, o teu Espírito Santo, começa a trazer agora, um calor nas suas mãos, começa a trazer agora, um calor nos seus pés, começa a trazer agora, Espírito Santo, ó Deus, fecha, aquilo que essa mão toca, se torna santo, toda maldição, vai sendo lançada por terra, agora no nome de Jesus, eu lanço agora, uma palavra, Deus, eu lanço agora, uma palavra profética, eu lanço agora, uma palavra profética, que o sacerdócio, está sendo restituído, na vida dos meus irmãos, que o sacerdócio, está sendo restituído, na vida dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, começa agora, começa a reagir, povo, começa a reagir, sacerdote, começa a reagir, nesta hora, começa a reagir, nesta hora, no nome de Jesus, aquilo que eu sinto, também como cheiro, Senhor Deus, eu quero agora, profetizar, Deus, que perfume de mulher, que perfume de ganância, que perfume daquilo, ó Deus, de coisas que não são provém de Ti, Deus, tira isso do meu nariz, eu quero sentir o perfume suave, Deus, eu quero sentir o perfume suave, da Tua presença, eu quero sentir o perfume suave, da Tua presença, Senhor, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, tapando as portas, Deus, consertando as portas, nós queremos declarar, Deus, que aquilo que estava entrando, não vai entrar mais, aquilo que estava, ó Deus, poluindo a minha vida, aquilo que as impurezas, não vão mais entrar, não vai haver mais brechas, na minha vida, amém.